Olá, tudo bem? Eu sou o Lucas Catondo, sou especialista em gestão de pessoas e liderança e nesse vídeo eu quero falar com você sobre as vantagens e desvantagens do Leader Coach. Vamos lá? Bom, o Leader Coach, ele não é baseado em uma pesquisa, igual os outros tipos de liderança. O termo Leader Coach ficou famoso aqui no Brasil depois que executivos passaram a utilizar a metodologia Coach para desenvolver os seus subordinados, ou seja, o Leader Coach é aquele que usa a metodologia Coach para desenvolver habilidades e competências nos seus subordinados, através de um diálogo estruturado e de ferramentas do Coach. Legal? Agora, quais são as vantagens desse tipo de liderança? A primeira vantagem é o desenvolvimento de novos líderes. Na abordagem Coach, o líder, ele personaliza a sua abordagem conforme o subordinado e isso faz com que o subordinado desenvolva suas habilidades e muitas vezes essas habilidades são as habilidades que faltam para ele assumir uma posição de liderança. Por isso, o Leader Coach, ele é famoso por criar novos líderes, por desenvolver novas pessoas com essas habilidades de liderança. Segunda vantagem, a abordagem Coach, ela aumenta a clareza e a direção dos subordinados. No Coach, o subordinado, ele acaba aumentando o seu nível de autoconhecimento, ou seja, ele tem mais clareza dos seus pontos fortes e pontos fracos e isso ajuda ele a determinar uma direção para o desenvolvimento da carreira dele. Ele acaba tendo uma direção de como a organização necessita das suas habilidades e isso também leva a nossa terceira vantagem, que é o aumento do engajamento. Como o Leader Coach, ele desenvolve essas habilidades individualmente, cada funcionário acaba atuando de uma forma mais alinhada entre as suas habilidades naturais e as necessidades da organização. E isso faz com que o funcionário aumente o seu nível de engajamento, ele se sente mais realizado dentro daquele trabalho. Legal? Agora, quais são as desvantagens? A primeira desvantagem do Leader Coach é que ele não funciona em todas as situações. Infelizmente, a abordagem Coach, ela não é unânime. Em situações de crise e emergência, muitas vezes uma abordagem mais autoritária surte um efeito melhor do que uma abordagem Coach. Ou seja, o Leader Coach, ele não deve usar a metodologia Coach em todas as situações. Segunda desvantagem. A abordagem Coach, ela pode comprometer os resultados de curto prazo. Por quê? Para você desenvolver uma nova competência, demora mais tempo do que você executar uma tarefa com as instruções claras. Por isso, muitas vezes, os líderes autoritários acabam negligenciando o desenvolvimento do seu time por querer um resultado de curto prazo rápido. Porém, a abordagem Coach no longo prazo, ela surte efeitos melhores, apesar de, às vezes, prejudicar o resultado de curto prazo. Terceira desvantagem. O tempo que a liderança e o subordinado investem nesse processo é maior. O líder, ele precisa se preparar para as reuniões, ele precisa se envolver mais com o seu subordinado, ele precisa observar mais as suas atitudes, ele precisa ter mais reuniões, mais diálogos, dar feedbacks. E esse processo demora mais tempo. E também obriga que o subordinado queira muito fortemente participar desse processo. O Coach, ele vai além do contrato de trabalho, muitas vezes. Por isso, exige-se um comprometimento do subordinado maior do que aquele que está apenas no seu contrato de trabalho. Legal? Agora, qual que é a sua opinião? O que você acha do líder Coach? Para você, quais são as vantagens e desvantagens desse tipo de liderança? Coloca aqui nos comentários. Eu estou muito curioso para saber a sua opinião. Agora, se você quer continuar se desenvolvendo, eu tenho três dicas para você. A primeira dica é você ler o artigo no nosso blog. Lá tem mais informações sobre a liderança Coach e tem dicas de como você pode se tornar um líder Coach. Para acessar o blog é só clicar no link aqui da descrição do vídeo. Ou, se você já está no blog, é só descer a página e continuar a leitura. Segunda dica, você pode baixar gratuitamente o nosso ebook, o Guia Definitivo da Liderança. Nesse ebook nós reunimos os principais conceitos sobre liderança em um único material. Para baixar esse ebook também, é só clicar no link aqui na descrição do vídeo ou no final do artigo do blog tem um link. Terceira dica, você pode assistir uma aula ao vivo comigo. Todos os meses eu dou aulas ao vivo, gratuitas e online sobre dicas sobre liderança e dicas sobre gestão de pessoas. Para participar da próxima aula também, é só clicar no link aqui da descrição do vídeo ou no final do artigo do blog tem um link. Maravilha? Gostou das informações? Elas fizeram sentido para você? Então, dá a sua curtida, dá o seu joinha no vídeo e se inscreve no canal. Toda semana eu publico conteúdo novo. Legal? Muito obrigado, até a próxima e um forte abraço!